Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês o passo a passo de um ponto maravilhoso, que é um ponto que é em relevo, tá? Ele é um ponto que fica em relevo, uma nervurinha, fica um destaque maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão amar, ele tá sendo um sucesso aí na plataforma, mas é um ponto o qual eu já trabalhava com ele há mais tempo. Inclusive, aqui no canal, tem um tapete que é feito com esse ponto e ficou esplêndido. Depois, eu vou deixar para vocês, ou fixado no primeiro comentário, na descrição do vídeo, aqui em algum lugar, esse tapete que eu fiz. Se eu não me engano, foi o tapete Cirlei, e tem um tapete Débora também, que ainda vai sair a videoaula dele, que é com esse ponto. Esse ponto é maravilhoso. E hoje, eu vou ensinar ricamente em detalhes para vocês como trabalhar com esse ponto, tá? Que é um ponto perfeito para você fazer várias peças. Inclusive, se você quiser fazer aquele tapete que eu falei, que é o tapete Cirlei, e quer aguardar também a aula do tapete Débora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se você já gosta desse tipo de conteúdo, para você não perder, porque o intuito do canal aqui é ajudar vocês. Eu tô trabalhando aqui com a agulha número 3, devido à minha tensão de ponto. Tesourinha para o arremate, e o barbante na numeração 6, tá? O barbante número 6, tô usando esse rosa aqui. Você pode trabalhar com sobras, pode trabalhar com cone fechado, tem diversas opções para vocês. Vou deixar também o link do meu Instagram na descrição deste vídeo, para quem quiser me acompanhar por lá, eu posto minhas criações de trabalho por lá, tá bom? Também, quem quiser apoiar o meu canal, é só estar ativando Seja Membro, que recebe benefícios exclusivos. E participa do meu vídeo no WhatsApp. Vamos iniciar o nosso trabalho? Então, eu vou pegar aqui o meu barbante, vou dar uma volta, passar o fio assim por cima do meu dedo, e fazer um X, dessa forma aqui. Feito isso, eu vou introduzir aqui com a minha agulha, vou buscar o barbante que ficou pra cá, vou puxar pra dentro dessa argolinha que eu fiz, e aqui eu vou tá subindo três correntes. Essa forma. Tiro agora aqui meu dedo, vou ficar dessa forma aqui, ó, torcidozinho aqui de dois fios, e nós vamos trabalhar sobre esse torcido aqui de dois fios. E aí, eu vou preencher dessa forma meu círculo com pontos altos. Essa é a forma de iniciar o trabalho redondo, que você pode fazer usando esse ponto também. Você trabalha toda a forma redonda, pra depois, na próxima carreira, você fazer os aumentos com esse ponto em relevo, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a parte reta, tá? Que isso pode ser pra tapetes também, enfim, pra mantas, fica maravilhoso. Vou fazer aqui um nozinho inicial, vou fazer uma certa quantidade de correntes, nem muito folgadas, nem muito apertadas. Você, no caso aí, vai trabalhar com a quantidade de correntes que você deseja fazer, na peça que você deseja fazer. Dá pra fazer também uma peça quadrada, retangular, oval, tá? Mas eu vou mostrar aqui essas duas formas pra facilitar, principalmente pra você que é iniciante. Então, você vai fazendo aqui as suas correntinhas. Chegando num certo ponto, você vai pular uma, duas, três, e vai entrar aqui, ou na quarta, ou na quinta. Geralmente, eu pulo quatro e entro na quinta correntinha. Trabalho um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto. Trabalho um ponto alto. Venho no meu próximo ponto. Trabalho um ponto alto. E aqui, eu vou preencher a minha primeira carreira só de ponto alto sobre ponto alto, tá? Porque pra gente fazer o nosso ponto, nós precisamos de ter uma base. E a base é de pontos altos. Não importa se ela seja quadrada, retangular, reta, oval, redonda, não importa. Circular, né? O importante é que ela seja de preenchida de pontos altos. Eu vou fazer aqui a minha. E aí, eu já volto com vocês. Fazer até o final da minha amostra, pra mostrar pra vocês como faz a parte que vai destacar, né? O desenho desse ponto. Trabalhei aqui ponto alto sobre ponto alto até o final. Ficamos dessa forma aqui. Feito isso, eu vou tá dando a volta aqui no meu trabalho. Venho sobre o mesmo ponto, faço um ponto baixo. Subo duas correntes pra dar a altura de um ponto alto. Se o seu ponto for mais apertado, você pode fazer um ponto baixo e subir apenas uma correntinha. Se ele for como o meu mais alongado, você sobe duas. Agora, eu venho no próximo ponto. E agora, eu vou fazer o meu ponto em relevo. Então, eu vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir aqui, ó, por trás do ponto. Agora, eu busco o meu fio e vou trabalhar um ponto alto duplo em relevo. Dessa forma aqui, ó. Pego por baixo da carreira anterior. Venho na carreira, no próximo ponto à frente. Faço um ponto alto normal. Então, vejam que ele já fica em destaque pra frente. Já dá um alto relevo automaticamente. Então, dou duas laçadas na agulha novamente, venho por trás do ponto, busco o meu fio, puxo, tiro duas laçadas, tiro duas e fecho. Olha. Agora, eu venho no próximo, faço um ponto alto normal. E olha só como nós vamos ficando. Ponto alto normal, um ponto alto em relevo. Agora, novamente. Tio duas laçadas, venho pegando por trás do ponto, tiro dois, tiro dois e fecho. E aí, o que acontece? Você pode fazer quantos você desejar. Você pode fazer dois pontos altos normal, três pontos altos normal e um em relevo. Pode fazer mais de um em relevo também. Que aí, vai ficar a seu critério. Mas eu tô mostrando pra vocês assim, porque eles ficam mais próximos um do outro e fica mais destacado. Então, esse ponto alto em relevo, ele vem ser pego por trás e ele é um ponto alto duplo, tá? Dependendo do ponto da pessoa, se for mais apertado, você pode fazer até um ponto alto triplo. E aí, você vai trabalhando a carreira inteira e ele vai dando esse destaque na peça. Um ponto alto normal e um ponto alto duplo em relevo. Você pega aqui por trás do ponto. E aí, vai ficando assim, ó. Olha que ponto mais lindo, mais maravilhoso. Você pode fazer mantas, tapetes, muitas coisas com ele. Usar ele em todo tipo de trabalho. Se caso você for fazer uma peça que precisa de aumentos, qual é a dica que eu dou e como você deve fazer se você tá iniciando agora? Suponhamos que nós estejamos aqui. E aqui é um aumento que eu preciso fazer. Então, no lugar que eu fiz esse ponto em relevo, precisaria ter dois pontos. E aí, você vai fazer o quê? Você coloca o seu ponto alto em relevo e no mesmo ponto, só que pego por trás, você faz um ponto alto normal. Entenderam? E aí, no mesmo ponto vai ficar um ponto alto normal pego por trás e um ponto alto em relevo pego por frente do ponto de baixo. Assim, ó. E aí, fica o aumento. Então, quando você precisar fazer o aumento, é só você fazer, seguir dessa forma. E agora, eu vou finalizar aqui essa carreira, essa voltinha, e volto com vocês na próxima, pra mostrar como que a gente vai fazer quando chegar nas demais carreiras. Como que é feito depois dessa primeira carreira aqui. Tá? Que é bem fácil também, é ponto sobre ponto. E destaca mais ainda o desenho do nosso trabalho. É um ponto maravilhoso, vale super a pena vocês fazerem. Gente, dá pra fazer bolsas também com esse ponto, tá? E ele é bem fácil de fazer e cresce bem rápido a peça. Olha, aqui chegamos no final. Agora, gente, eu vim aqui, ó, fiz uma parte oval. E vim continuando fazendo a mesma coisa. Eu vim seguindo. Nós estávamos aqui, eu fiz a parte oval. E vim seguindo ponto sobre ponto. E aqui, ó, é assim que nós vamos fazer. Ponto sobre ponto. E ponto alto duplo em relevo, sobre ponto alto duplo em relevo. Então, cheguei aqui, engaiou o fio. Dessa forma, ó. Cheguei aqui na parte final. Eu vou fazer aqui a minha parte oval. Fechar com ponto baixíssimo. Ó, eu venho aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. E aí, eu volto novamente. E aí, nós vamos fazer. Três correntinhas, que vala o primeiro ponto alto. Venho já, ó, sobre o ponto alto duplo à frente que eu tenho. Eu vou fazer outro ponto alto duplo em relevo. Sobre aquele que eu fiz. No ponto alto normal à frente, eu trabalho um ponto alto. No ponto alto duplo que eu tenho à frente, eu trabalho um ponto alto duplo. E aí, vai ser só carreiras de repetição. Olha só como fica. Tá vendo? E vai ficar todo com essa nervurinha aqui. E dá um destaque todo especial no seu trabalho. Tá vendo, gente? Muito fácil de fazer, muito simples. E esse é o resultado, né? Desse ponto maravilhoso. Que super destaca a peça e fica perfeito. Lindo. Por trás fica todo cheio dessas ondinhas aqui, ó. Um trabalho perfeito. Dá pra fazer muitas peças com esse ponto. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilhe. Deixe seu comentário positivo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.